Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu trouxe o vídeo de favoritos de março. Vocês sabem que eu sempre posto no mês seguinte, né? Afinal, eu sempre testo bastante os produtos antes de trazer aqui pra vocês. Então, desde já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Nem o favoritos de março, de abril, de maio, de junho, do ano todo que vai ter por aqui. E, claro, todos os outros vídeos que eu sempre posto pra vocês também. Bem, estamos com vídeos de segunda a sexta, voltamos à nossa programação normal aqui no canal. Vídeos de segunda a sexta-feira, às 11h30, pra vocês. Sempre tem um vídeo novo, uma novidade, um bate-papo, algumas dicas, vlog, que eu sei que vocês amam muito também. Então, hoje a gente vai falar de produtos. E, claro, se você tem algum produto que você ama, que você acha que eu preciso conhecer, comenta aqui embaixo, fala Tami, o produto tal é muito legal, você vai amar, fez isso e aquilo pra mim, na minha vida. Então, deixa a dica aí pra mim, que com certeza eu vou adorar conhecer novos produtos que vocês me indicam também. Tenho aqui uma cestinha de produtos. Nem sei quantos eu trouxe, eu acho que na média de uns 10, que é mais ou menos o que eu trago todo mês pra vocês aqui. E aí, gente, eu vou pegando aleatoriamente, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E, claro, me siga lá no Insta, porque eu tô sempre, sempre, sempre online com vocês lá no Insta, dando dicas, conversando com vocês nos stories e tudo mais. Então, chega de blá, blá, blá e bora pro vídeo. Bom, não é novidade que Eldora é a rainha dos favoritos, né? Mês passado foi, esse mês vai ser também. Esse perfume aqui tem sido o meu favorito do momento, é o Aurien Rubra. Vocês viram que eu acho que eu contei no Recebidos, da Eldora, que ele é muito parecido, pelo menos eu acho, muito parecido com o 212 Sexy, que é o meu perfume favorito da Carolina Herrera. E esse Aurien Rubra, ele tem a mesma pegada. É claro que ele não é um perfume que foi inspirado, não é um perfume réplica, não é uma cópia daquele, não tem nada disso. Mas é um perfume muito parecido, tem as notas parecidas, é um perfume floral, é um perfume romântico, é um perfume levemente adocicado e que eu amo. É aquele perfume que combina pra todas as ocasiões, mas eu deixo pras ocasiões mais especiais. Então, fica a dica pra vocês do Aurien Rubra, que é um perfume que eu amo, assim como eu amo o 212 Sexy. Então, fica a dica aí pra vocês, um perfume mais barato do que os da Carolina Herrera, e que tem a mesma qualidade. Agora, gente, no mês de março, eu recebi muitas amostras desse protetor aqui, que ele é o Filtrum da Lips, ele é o Filtrum Ultra Seco. Esse daqui, inclusive, não usei ainda, mas eu acho que eu recebi uns mais de 100 amostrinhas, então eu realmente tenho muitas ainda pra usar. E eu tenho sido, assim, o meu protetor solar favorito, porque ele é muito, 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 muito sequinho. Muito sequinho mesmo. Só que ele é tão sequinho que ele fica quase difícil de espalhar. Então, eu tenho hidratado bastante a minha pele por baixo, deixado a minha pele bem hidratada, e aí por cima eu aplico esse protetor Ultra Seco, ele tem FPS 30, então eu só uso quando eu estou em casa. Quando eu saio pra rua, quando eu vou pra praia, FPS 30 pra mim é pouco, então eu uso um protetor com FPS maior, né, com fator de proteção maior. Mas pra dentro de casa ele é perfeito e deixa a pele super sequinha, você não sente que tá com protetor perfeito, sem defeito. Ainda falando de pele, gente, eu trouxe pra vocês essa vitamina C aqui, que eu adoro, da Botique, que é do Boticário. Ela é uma aguinha muito leve, ó, olha só. Conseguem ver, gente? Ela é uma aguinha, tipo assim, quase água a água mesmo, sabe? Super levinha, não pesa na pele. Você pode usar embaixo do protetor solar, a vitamina C é a ideal usar de dia, antes do protetor solar, tá, gente? Então, assim, eu gosto muito porque é uma vitamina C super leve, ela ainda potencializa o efeito do protetor solar, então ela com certeza tem sido uma das minhas favoritas. E por ela ser tão aquosa, ela rende muito. Você passa um pinguinho aqui, aqui e aqui, ó, já tá ótimo pra você espalhar pela pele inteira. Então fica a dica pra vocês, eu tenho amado a vitamina C. Ela é um cero de alta potência, e ela tem antioxidante e luminosidade pra pele do Boticário. Continuando com dicas de produtos pra pele, porque esse mês realmente eu cuidei bastante da minha pele. Eu tenho amado, amado, amado esse Yalu B5. Eu conheci em dezembro, quando a minha dermatologista me deu amostras do Yalu B5, e eu amei, usei todas as minhas amostras, e aí em março também eu recebi de presente da Pacheco, o produto original é o Yalu B5 Repair Serum. Ele é um antirrugas reparador, redensificador. Ele tem duplo ácido hialurônico, tem vitamina B5, e tem água termal da La Roche também. Então, gente, ele é maravilhoso, um hidratante. Esse daqui você pode usar de manhã, antes da vitamina C. Então você pode usar esse, depois a vitamina C, e depois o protetor solar. Pode usar antes de dormir também, depois do banho. Ele é um serum hidratante de ácido hialurônico, né? Yalu B5. Então ele tem ácido hialurônico e vitamina B5, perfeito pra pele, super hidratante, deixa a pele super sequinha também. Meus preferidos hidratantes são os que têm ácido hialurônico, porque eles são hidratantes de texturas leves. Então esse daqui também, gente, ele é super levinho, assim, sequinho na pele, sabe? Eu amo, fica a dica pra vocês, o Yalu B5 da La Roche. Mais uma vez, Eudora, por aqui, mais um produtinho de pele pra vocês, que é este produto aqui. Ele é o Total Regenerate. Eu acho que é assim que fala. Block Effect. Ele tem complexo nutritivo, ele é um 10 em 1. Ele é de ponta cabeça, né? Então o pumpzinho dele é aqui. E ele é um 10 em 1 de restauração profunda, gente. Eu já fiz resenha pra vocês lá no Produtinhos da Tami, vou deixar o Insta novamente aqui pra vocês me seguirem lá no Produtinhos, pra conferir as resenhas que eu tenho postado pra vocês por lá. E ele é muito bom, porque sabe aquele dia que você tá com preguiça de passar 50 creme na cara? Aí você usa esse daqui. Então tem muitas vezes, ou eu tô com preguiça, ou tá muito corrido aqui em casa, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tomo banho, limpo a minha pele, deixo a pele super limpinha, e antes de dormir eu aplico só esse produto, porque ele já é um restaurador e um hidratante super potente. Então por ele ser um 10 em 1, pra mim é perfeito também da Eudora. Agora vamos falar de make. E eu trouxe pra vocês dois produtos de make, gente, que é esse aqui, que na verdade é o mesmo. Faz muito, muito tempo que eu uso a base serum da linha Una, da Natura, tanto que a minha, gente, agora não dá de ver, porque ela tá chacoalhada, tá mexida. Mas aqui, ó, já tá tudo sujo, de tanto que eu uso, inclusive eu tenho o quê? Um backup dela, e ela vem assim, quando você deixa parado, ela fica dividida, ela fica o óleozinho em cima, e daí você, como ela é líquida, ó, peraí, ela é líquida, você mistura, e fica assim. Então, além da que eu estou usando, né, eu já tenho um backup, inclusive ela até mudou um pouquinho a embalagem, tá vendo? Esse aqui, a Una, tá escrito até em pezinho e tal, acho que não tá focando pra vocês, foca, foca! Então, ó, ela mudou um pouquinho a embalagem, mas as minhas duas são na mesma cor, eu uso a Claro 20, em todos os produtos da Natura, eu uso a Claro 20, a minha cor, eu sou bem branquela mesmo. Então, essa daqui tem sido a minha base preferida, na verdade, acho que esse mês, eu não testei nenhuma base nova, pra falar pra vocês, então, por isso que eu tô trazendo uma, que pra mim é mais antiga, mas que ela sempre estará nos meus favoritos, não é nem do mês, é da vida, porque essa daqui é perfeita, gente, Natura Nude Me, da linha Una. E aí, eu também tenho outro produto de make, gente, que é esse blush aqui, da Mary Kay, ele é um blush duo, o meu é na cor Strawberry Cake, e olha só que cor linda ele é, gente, deixa eu focar aqui pra vocês, porque esse daqui merece. olha que cor mais linda, ele é um mix de rosa, né, uma cor mais rosa, que é esse daqui, com o pêssego, então você mistura os dois, fica uma cor linda, 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 gente, maravilhoso, foi assim, um dos produtos da Mary Kay, que eu mais achei bonitos, pigmenta fácil, espalha fácil, maravilhoso, gente, muito bom, eu sei que tem mais uma cor desse daqui, né, desse duozinho, tem mais uma outra cor, um outro produto, que são outras duas combinações de cores, mas eu escolhi esse daqui e amei, então fica a dica pra vocês. Lembrando que eu tenho consultoras de todas as marcas que vocês quiserem, de Avon, Natura, Mary Kay, Eudora, Jequiti, Boticário, quem disse, Berenice, e também, Rinodê, falei que tava faltando uma, e também Rinodê, então, gente, eu vou deixar pra vocês, sempre aqui no box de informações, o Instagram dos meus consultores de beleza, ou também a loja deles, e vocês sempre tem desconto, tá bom, gente, quem for meu seguidor, sempre tem desconto com os meus consultores de beleza, então já fica ligadinho aí, pra você garantir os seus produtos. E agora, gente, pra finalizar, deixa eu mostrar pra vocês, duas coisas que eu peguei aqui, que são sombra e também corretivo. Então, o corretivo eu trouxe, gente, essa minha orelha aparecendo, me dá uma agonia, por isso que eu fico mexendo no cabelo dez vezes, né, porque até cobrir a orelhinha. Esse corretivo aqui, gente, ele é o mini, tem a versão maior, mas esse daqui é o mini, ele é o Shape Tape, que ele é o corretivo da Tarte, eu ganhei da Bruna, importados, né, ela trabalha só com importados, então, ela me mandou, e ele é perfeito, ele é um pitico, gente, super pequenininho, nem sei quantas gramas ele tem, o meu é na cor Light Neutral, mas ele cobre tudo que você quiser, gente, até os pecados da vida passada, ele cobre. Então, ele é muito bom, gente, com certeza, ele tinha que estar aqui nos meus favoritos, eu, inclusive, economizo ele, porque como ele é pequenininho, e não vende no Brasil, nossa, eu economizo super, então eu uso ele em edição, em momentos especiais, assim, inclusive usei no meu aniversário, né, pra quem não sabe, fiz aniversário semana passada, não vou contar a idade, mentira, vou sim, porque eu não tenho vergonha, fiz 29 aninhos, gente, 29, como é que fica com 29 com essa pele? Usando todos esses produtos aqui, então é isso, gente, esse daqui é meu corretivo, que tá no favoritos do mês, eu tenho amado usar ele, e também, lá da Bruna, ela me mandou duas paletas de sombras, que eu tenho amado, inclusive, essa make, super elaborada, só que não, só coloquei um brilhinho no olho, foi usando essas paletas aqui, na verdade, essa paletinha da Colourpop, que também tá no meu favoritos, olha que cores mais lindas, gente, que cor mais linda que tem nessa paleta, essa daqui é essa paleta Whatever, da Colourpop, e também tem essa, que é a minha favorita, confesso, olha as cores dessa paleta, Jesus, maravilhosa demais da conta, gente, maravilhosa, então essa daqui é a paleta Sweet Talk, também da Colourpop, e as duas, quem me mandou foi a Bruna, então, não tem no Brasil, mas se vocês quiserem dar de encomenda com ela, vou deixar sempre o Insta pra vocês aqui embaixo, E é isso, esses foram os meus favoritos de março, não trouxe nada de produtos de cabelo, porque eu vou deixar pro mês que vem, o favoritos de cabelo, tem vários produtos que eu já estou testando, mas como vocês sabem, né, eu tô gravando em abril esse vídeo, então eu vou deixar pro favoritos de abril, os produtos de cabelo, os de março, são esses aqui, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece, vídeos de segunda a sexta-feira, onze e meia da manhã, aqui no canal, tá bom? Se você não recebeu o vídeo aí, não recebeu o anúncio, porque o YouTube às vezes tem dessa, você ativa o sininho, o safado vai lá e não te manda o vídeo, aí você bate aqui no canal, vem aqui ver qual que é o vídeo que eu postei no dia, tá bom? Espero sempre vocês também lá no Instagram, não deixa de me seguir, um super beijo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, tchau!